Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola trazendo mais uma novidade do Cartola FC para essa temporada de 2021. Confirmado, o Cartola FC anunciou oficialmente que nós teremos sim a funcionalidade de banco de reservas a partir da temporada de 2021. E nesse vídeo aqui eu vou contar todos os detalhes que a gente descobriu e que a gente está descobrindo ainda referente ao banco de reservas, essa funcionalidade tão polêmica dentro do jogo, que muita gente é a favor, muita gente é contra, mas que ela vai estar disponível em 2021 no Fantasy Game. E aí tem várias dúvidas surgindo aí na comunidade cartoleira, eu vou tentar responder o máximo possível dessas dúvidas da galera aqui nesse vídeo. Antes de tudo, eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui, ative o sininho, que toda a novidade que surgiu do Cartola FC 2021, a gente vai estar fazendo um vídeo aqui com toda a análise, e trazer todas as informações referentes às várias mudanças que o Cartola vai ter a partir dessa temporada. A primeira já confirmada é banco de reservas. Tem mais umas três aí que eu estou sabendo, que já me informaram, que está sendo discutido lá dentro, que eu ainda não posso falar, mas acredito que vai ser sim anunciado nos próximos dias, tá? Então, primeiro de tudo, vamos falar aqui nesse vídeo focado em banco de reservas. Bem, eu vou abrir aqui a mensagem que eu recebi no meu e-mail. Lembrando sempre, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, comente aqui nos comentários, se você é a favor ou contra o banco de reservas dentro do Cartola FC. Bem, eu recebi essa mensagem aqui. Eu tenho duas contas de Cartola FC. Eu tenho uma conta que eu utilizo o Cartola Pro e a outra eu não utilizo o Cartola Pro. Os dois são para ligas clássicas. Então, o que acontece? Eu recebi essa mensagem aqui apenas no e-mail que eu utilizo o Cartola Pro. E aí eles falaram aqui, é uma carta de agradecimento, né? Obrigado aí por mais uma temporada por ser Cartola Pro e tal. Eles falam aqui a quantidade de cartoleiros prós que eles tiveram nessa última temporada. Mais uma vez bateram um recorde, né? Quase que meio milhão de cartoleiros pró em 2020. Falaram aqui contra a pandemia e agradecem por estar mais um ano junto com eles. E eles falam aqui um detalhe bem interessante. 2021 será um ano especial. Uma das maiores novidades vai estar disponível para você. Vem aí o tão sonhado banco de reservas. Aguarde todas as informações que serão divulgadas em abril. Para a próxima temporada também, iniciaremos a renovação automática do Cartola Pro. A data foi alterada em função do calendário brasileiro, né? Um calendário está emendado junto com outro calendário. Então, por isso, afetou o início do Campeonato Brasileiro de 2021. A renovação automática irá acontecer no dia 19 de abril. Ou seja, aí dá quase que um mês, né? A gente está gravando esse vídeo aqui no dia 13 de março. Um dia após o anúncio oficial. Então, aí quando será realizada a cobrança da sua assinatura para as próximas temporadas dentro do jogo. Outro detalhe aqui. O valor para quem já foi cartoleiro pro foi reajustado. Agora, ao invés de ser R$39,90, será R$44,90. Um acréscimo de R$5,00. Isso mesmo, aumentou mais R$5,00 no Cartola Pro. Este novo valor valerá a partir da renovação automática da temporada. Ou seja, nesse mesmo e-mail, eles informaram para quem foi cartoleiro pro. Quem foi cartoleiro pro em 2020 recebeu essa informação em primeira mão. Então, ninguém fora quem não foi cartoleiro pro não recebeu essa notícia. Então, o que eu entendo aqui? Que o banco de reservas, a princípio, vai estar liberado. A funcionalidade vai estar liberada. É disponível apenas para quem for cartoleiro pro em 2021. Isso mesmo. Acredito que seja isso. Porque senão, eles mandaria o e-mail para todo mundo. E eu verifiquei meu outro e-mail, que eu tenho a outra conta de Cartola FC. E não tem nada lá. Não tem nada de nenhum e-mail de Cartola FC. Então, eu acredito que como eles mandaram essa notícia em primeira mão para quem já foi cartoleiro pro, eu imagino que essa funcionalidade estará disponível exclusivamente para quem foi cartoleiro pro na temporada passada de 2020. Então, essa é a primeira informação. A segunda informação é o valor foi reajustado, né? Mais R$5,00 aí. Então, R$44,90 para você ter disponível diversos outros benefícios dentro do Cartola FC. Não vou entrar em detalhes aqui. Você muda a cor de logo, mais ligas, mais prêmios, avalchas e por aí vai. Mas também a funcionalidade de banco de reservas. A princípio, ao que tu não entende, será exclusivo para quem é cartola pro. E aí, o valor foi reajustado, né? Não são bobos, vão vender esse pacote, vão colocar esse adicional dentro do pacote do Cartola Pro. É mais uma maneira deles conseguirem ganhar dinheiro. Eu não culpo eles. Faz parte do negócio. Quem tem um negócio, claramente, que você for dono de um negócio, claramente você vai querer colocar mais benefícios para quem está pagando. Então, eu acho que isso é um movimento normal do Cartola FC. É uma pena que não vai estar aberto para todo mundo, mas para quem for cartoleiro pro vai estar disponível. E aí, isso impacta muita coisa, principalmente quem participa de ligas e tiro curto fora do ambiente do Cartola, né? Imagine só você vai estar disputando uma liga, tiro curto em algum site grande de liga, médio ou pequeno. Imagine só você ter um time que é criado numa conta que não é pró, concorrendo com alguém que é cartoleiro pró, e aí ele tem mais chances de pontuar e imitar na rodada, porque ele vai ter o banco de reservas. Então, por exemplo, a gente ainda não sabe como que vai funcionar esse banco de reservas. Se você vai colocar um reserva para cada posição, se você vai colocar ali, por exemplo, vai ter um espaço de cinco ou três posições, você seleciona quem você quiser, a gente não sabe. Mas a realidade é, quem tiver a funcionalidade de banco de reservas ativado, vai ter muito mais chances de poder pontuar mais na rodada de quem não tem o banco de reservas. Então, por exemplo, se você tem um jogador que não está disponível, de última hora ele não joga na rodada, né? Repito, a gente não sabe como que vai funcionar o banco de reservas no Cartola. Mas, coloca só, pensa só. Tem um cara, você tem um time que, por exemplo, você escala um jogador, um exemplo, um Arrascaeta. Em cima da hora ele sentiu, antes de começar o jogo ele sentiu, já fechou o mercado. Aí, você que não é cartoleiro pró, você não vai conseguir substituir ele, você vai ter um jogador a menos para pontuar. Quem tiver o banco de reservas, a princípio, ao que tudo entende, vai conseguir substituir. E aí, vai ter mais chances de pontuar. Então, isso vai afetar aí muito a questão das ligas de tiro curto. O Cartola FC não tem culpa nenhuma, ele não tem participação nenhuma na questão de liga de tiro curto. É algo criado fora do jogo dele. Então, ele não tem culpa nenhuma no Cartola. Muita gente vai reclamar. Mas, fazer o quê? O Cartola FC, ele deixa bem descrito no contrato. Você que já leu o contato, não leu. Quando não leu o contrato, está lá. Ele não tem responsabilidade nenhuma em ligas criadas fora do ambiente do Cartola FC. Então, quem joga liga de tiro curto vai ser, sim, impactado com isso. Questão de valorização. Para quem tem banco de reservas, a gente ainda não sabe. Todos os detalhes do banco de reservas no Cartola FC serão anunciados apenas em abril. Quando aí o Cartola FC deve iniciar. As grandes novidades e mudanças do Fantasy Game serão divulgadas oficialmente a partir de abril só. Então, aqui gente, essa aqui é a carta que eles mandaram de agradecimento. Falando aqui, já falando que a gente vai ter o banco de reservas. E não falam como que vai ser o banco de reservas. Não explicam nada sobre o banco de reservas. Só deixa claro que a funcionalidade vai estar disponível para quem é cartoleiro pró. Então, se você já foi cartoleiro pró na temporada passada, você vai ter um desconto, entre aspas, um desconto com acréscimo. Você vai pagar R$44,90. Agora, para você que não foi cartoleiro pró na temporada passada, prepare o seu bolso que a tendência é que ele seja acima de R$55. A gente especula que seja esse valor. Falando nisso, a gente publicou lá no nosso perfil do Twitter. Para você que não segue nosso perfil do Twitter, está o link aqui na descrição do vídeo. A gente publicou lá um áudio que a gente fala um pouco do que esperar do banco de reservas no cartole FC. Não tem nenhuma novidade ainda. E a gente dá os nossos comentários aqui. O que a gente espera do banco de reservas no cartole FC. A gente fala, para a gente que briga há mais de 4 ou 5 anos, que a gente quer essa funcionalidade dentro do jogo, é uma conquista para a gente. Porque, olha só, o calendário está mais apertado. A gente vem de 16 meses seguidos de futebol. Nesse ano de 2021, nós teremos uma Copa Sul-Americana com mais datas, mais jogos. A gente vai ter, a princípio, Olimpíadas. Vamos ter Copa América. Vamos ter Eliminatórias. Tem data FIFA. Ou seja, muitas coisas que nós não tivemos na temporada passada, nós teremos nessa. Fora isso, o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil com mais jogos. Então, os times que estão na Libertadores não entram mais nas oitavas de final. Eles entram agora fases antes das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, vejam só que está aumentando cada vez mais. A gente vai ter mais jogos. Os jogadores vão estar na parte física muito debilitada. Para quem acompanha os noticiários, alguns times estão dando folgas para alguns jogadores. É uma folga muito pequena, de uma ou duas semanas. E eles entendem que a parte física dos jogadores vai estar recuperada 40%. Não é o ideal, mas é o mínimo que eles conseguem fazer. O máximo, na verdade, que eles conseguem fazer dentro do prazo que tem. Então, uma temporada muito apertada, muito espremida. Fora isso, nós temos os casos de Covid que surgem a todo instante, todo momento. Não é algo que você consegue prever. Então, olha só quantos fatores negativos pesam contra a gente. Para quem joga o Rei do Pitaco, sabe que lá tem o Banco de Reservas. Ele funciona perfeitamente. Eu não conheço uma pessoa que fala mal dele. Agora, nos resta esperar como será o Banco de Reservas do Cartola FC. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente fez um tweet aqui. Opa, cadê? A gente fez aqui, deixa eu mostrar para vocês. Um Twitter aqui com áudio. Espera aí, não é esse aqui. É um outro áudio aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que a gente faz uma análise aqui. O que a gente espera do Banco de Reservas. A primeira conquista foi essa, de ter a funcionalidade no Cartola FC. O Banco de Reservas no Cartola FC. Agora, o segundo ponto de preocupação é como será. Como que será essa funcionalidade. Então, a gente faz vários comentários aqui, nesse áudio. Eu convido todos vocês a ouvirem. Vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. A gente vai ouvir que a gente levanta vários pontos sobre como vai funcionar. Questão de valorização. Questão de patrimônio. Como que vai ser. Vou deixar o link aqui. Peço para vocês ouvirem. E o Cartola FC. Eles responderam numa boa. Numa boa. A gente fica até feliz. Porque a gente percebeu que eles estão de olho na repercussão que está tendo esse assunto. A gente postou no nosso Instagram também. Eles visualizaram, comentaram. Então, isso é muito legal. E eles colocaram aqui em breve todos os detalhes. Isso me surpreendeu positivamente. Porque a gente viu que na última temporada eles pouco se relacionavam com os seus seguidores. Eles deram uma afastada. Então, só do ponto de vista deles terem respondido aqui. A gente fica muito feliz de ver que eles estão de olho. Então, eu convido todos vocês a ouvirem aqui o nosso áudio. Eu não posso colocar aqui. Porque eu acho que o YouTube pode até derrubar. Então, eu acho que nem aparece aqui para vocês. Mas, cliquem no link aqui na descrição do vídeo. A gente levanta vários pontos interessantes referentes ao banco de reservas. Então, gente. Isso aqui é o nosso vídeo. A gente ainda não sabe como que funciona o banco de reservas no Cartola FC. Para quem ainda vai estar disponível. Mas, a gente acredita que vai estar disponível apenas para quem é cartoleiro pró. Como vai funcionar a regra da troca. A questão de patrimônio. Vai ter um patrimônio para o time titular? E um patrimônio para o time reserva? Como que vai ser? Como que vai funcionar a questão da troca dos jogadores? A gente ainda não sabe. Então, eu quero saber de vocês. Vocês são a favor ou contra a opção de banco de reservas no Cartola FC? Lembrando sempre que a gente ainda não sabe como que vai funcionar perfeitamente essa funcionalidade. Para você que não assiste o nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Para você ser sempre notificado sobre todas as novidades que surgirem no Cartola FC e também no Rei do Pitaco. A gente vai falar muito sobre várias fantasy games. Mas, a princípio, eu mais focado nesses dois fantasy games. Que são os maiores, que tem mais repercussão. Se você quiser também vídeo de outros fantasy games, nós também podemos fazer. É só você comentar aqui embaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho. E deixe seu comentário. Você é a favor ou contra o banco de reservas? E também comente. Qual o banco de reservas aí que você imagina que seja o mais ideal? Um por posição? Ou então você seleciona jogadores livres ali? Comente como que seria o banco de reservas ideal para você? Lembrando sempre que as grandes ligas do futebol mundial que possuem fantasy games também tem banco de reservas. Então, você que é contra, fala que é mimimi. Recomendo vocês aí a conhecer o fantasy game da Premier League, do campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato alemão, da Champions League. Vários fantasy games do mundo afora que possuem banco de reservas. E aí você vê, você joga, você vê que eles funcionam bem. Por que no Cartola FC não pode ter? O rei do pitaco tem que funcionar bem, por que no Cartola não? Então, acho que esse conservadorismo que a gente tem referente ao fantasy game, acho que a gente tem que quebrar um pouco isso. E olhar que o futebol mudou. O Cartola FC não é mais igual ao que era há 10, 15 anos atrás, como a gente jogava. Ele mudou, ele evoluiu bastante. Mas o futebol também evoluiu. Temos VAR, mudança nas regras, mudança na quantidade de substituições por conta do calendário. Enfim, diversas coisas. E aí não tem o porquê não mudar essa questão do Cartola FC de, por exemplo, colocar banco de reservas ou não. Beleza? Tamo junto, galera. Espero o comentário de vocês aqui no vídeo. Estou muito ansioso para poder ler, para a gente poder trocar uma ideia. E é isso aí. Tamo junto. Vamos ficar atentos às novidades que devem surgir nos próximos dias dentro do Cartola FC. Tamo junto. Forte abraço e é nóis.